Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, deixa o like aqui embaixo, mano Se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito E ajuda a gente a bater a meta Hoje, vocês devem estar vendo a musiquinha do Golat de fundo É um vlog raiz Pra quem não sabe, né? Escrito novo aí, eu vou explicar pra vocês Tem tipo, esse é o 28 ou 29, vlog raiz É um vlog que eu conto a minha semana Eu converso com vocês Ou converso com vocês, eu falo uma coisa que tá me chateando Ou peço ideias Mas é um vlog raiz que é papo, mano Não tem edição, não tem corte Não tem a malemolência do moleque doido Não tem nada, mano É eu e vocês e essa musiquinha do Golat de fundo, beleza? Enfim, gente, deixa o teu like, se inscreve no canal E galera, bater um papo sério com relação a duas coisas Duas coisas, esse eu acho que é um dos vlogs raízes, né? Que eu fiz até hoje Que vai ser, eu acho, um dos mais sérios, assim Vocês devem ter visto que pelo menos Essa semana e um pouquinho da semana passada Que o número de vídeos diminuiu E eu vou explicar o porquê, mano Porque eu diminuí o número de vídeos Eu tava postando um, dois vídeos por dia Fazendo lives e não sei o que Mas galera, voltou as minhas aulas E eu tô me formando na faculdade esse ano Eu faço faculdade de direito E eu estou, inclusive, com um livro aqui pra estudar Mas vocês estão vendo esse vídeo Sexta, provavelmente Hoje, na sexta que tá indo esse vídeo Eu tô com o meu mozão, a Duda Então, provavelmente só tem a vídeo no domingo Mas lá eu tô pensando em fazer live O que vocês acham? Se tiver muitos comentários aqui pedindo live, eu faço live domingo, beleza? Então vamos ser democráticos Peçam muito live aqui que eu vou trazer pra vocês Esse, ó Na malemolência Eu cortei o cabelinho hoje, olha aqui, ó Bonitamente Eu botei uma foto no Instagram comendo hambúrguer, assim, ó Então deixem like lá Arroba Rafa Nunes Tá na descrição aqui Mas é Rafa Nunes com SZ É nóis E galera Outra coisa que eu queria ver com vocês Eu tô fazendo muito quadro Deliverizando, né Provando o Deliveriz Que é comendo coisas muito gostosas, mano Na moral Só que, desde março, no começo da pandemia Eu engordei 3 quilos, mano Agora deve tá mais, né Porque eu tô comendo hambúrguer praticamente toda semana Namorar já é complicado pra engordar Porque a gente come muita besteira Eu não era acostumado a comer besteira Então eu comecei a namorar a Duda Que, ó, mozão Tá me engordando E eu comecei a comer mais besteira do que eu comia Que eu não comia Então, né Enfim, mas obviamente que não tem nada a ver, né A gente namorar, botar a culpa no namoro Em agordar Mas querendo ou não A gente fica mais em casa com o mozão Comendo umas besteirinhas Então Não tem uma parcelinha de culpa, né mozão? Comenta aí Mas eu tô afim de voltar com o quadro Mas voltar com o quadro Tipo, valendo, assim, ó Mostrar o resultado pra vocês Que é o Provando o Deliveriz, não, né Provando o Deliveriz é que eu quero dar um tempinho, né Que é o quadro Diário de Malhação de um Nerd Só quem é inscrito raiz, mano Lembra desse Mano, inclusive tem playlist do canal, mano Se não assistiu Assiste lá Tô pensando em voltar Só que daí Fazer muito melhor, mano Gravar o que eu tô fazendo Mostrar os resultados Lá eu praticamente Eu meio que não mostrava Eu fazia um Sei lá, mano O que eu fazia Naquele quadro Que eu comecei a fazer Mas voltar com Uma versão 2.0 Voada bagarai Mostrando, assim, o meu Shape pra vocês Essa barriga aqui Que eu tô Bonitamente Eu vou mostrar aqui, ó Gente, eu sou branco demais, mano Mas enfim Fazer um quadro realmente Mostrando que é possível Emagrecer Malhando em casa Com aparelhos em casa Aparelho não tem aparelho em casa, né Gente, eu tô com Um colchonete Qualquer um tem Pega um tapetinho Eu tenho Uma corda pra pular E força de vontade Que eu não tenho Mas enfim Mas já mostrado aí O exercício Eu testando O exercício da internet Quem sabe Uma academia Não me patrocina Aí, né, mano Adoreiria Gravar na academia De máscara Malhando e tal Bonitamente Ia ser Boa Eu acho que ia ser legal, né Mas enfim Essa é uma ideia Eu quero saber A opinião de vocês Vocês veriam É tipo O do rato borrachudo O fino do fino Eu ia criar, tipo Projeto Diário de maleação Do nerd Ia ser o meu Meu projeto O fino do fino Assim como o rato Tá fazendo, né O Douglas Então eu quero saber A opinião de vocês, mano E se vocês estão Comigo nessa E outra coisa Que eu queria fazer E falar também Pra Porque Falei, né, gente Eu tô me formando Esse ano Então eu vou ficar Um pouco off Tipo Não vai ter tanto vídeo Não vou falar tanto No grupo Mas eu tô sempre aqui Uma coisa que eu fiz E eu vi que vocês gostaram E eu quero saber também A minha opinião de vocês Que é uma live Estudando, mano Eu cheguei a me guspir aqui Uma live estudando Tipo, a live durou Nossa, preciso tomar água Peraí, gente Eu sei que eu tô Não é um vídeo Que não vai ter cortes Mas eu tô solucionando Porque eu acabei de comer Um hambúrguer Pra no Instagram Que vai saber o que eu tô falando Enfim Como eu tava falando Eu fiz a live E, mano Eu super gostei Curti, mano Vocês foram Os feedbacks Foi super, super legal, mano Foi um Basicamente É uma imagem De eu estudando E a música lo-fi tocando É isso E, enfim A ideia vai ser o seguinte Eu fazer uma live De três horas Três horas A cada uma hora Eu dou uma pausa De dez minutos Pra conversar com vocês Pra bater um papo Mas a ideia É vocês estudarem Junto comigo, gente Não digo só estudar Eu sei Ah, mas eu não vou estudar Três horas, Rafa Mano Escuta um lo-fazinho Tipo esse aqui Que tá tocando de fundo Óbvio que não vai ser esse É um outro Pra me concentrar melhor Esse aqui eu gosto Porque, tipo Estilo golete Ok É nóis Mas, enfim É isso, mano Tipo, eu vi que vocês Conversaram Fizeram um bate-papo ali, mano Eu tava estudando E vocês começaram a conversar E daí de vez em quando Eu parava Mas eu quero fazer Então três horas de live A cada uma hora Dez minutos Pra conversar com vocês Ali pra dar uma desopilada E é isso Esse foi mais um vlog raiz Espero que vocês tenham gostado E deixem o feedback De tudo que eu pedi aí, mano Porque é muito importante Pra mim Então Obrigado, famílio É nóis Aqui é o coração Pra vocês É nóis, famílio Tchau Tchau